Bom, quando falamos em desenvolvimento pessoal, em mudança de mentalidade, principalmente mudança na nossa vida financeira, subir para novos patamares da realidade financeira, não tem como eu não falar desse livro, Os Segredos da Mente Milionária, escrito por T. Raviecker. Você que me acompanha aqui no canal sabe que o T. Raviecker tem sido um dos meus mentores. Tony Robbins, Bob Proctor, o Dr. Joseph Murphy e outros mentores que ao longo da minha caminhada tem sido chave para que eu possa crescer e desenvolver. E hoje eu quero falar com você sobre um tema que tem aqui nesse livro, que é o termostato financeiro. Você já ouviu falar desse termo? Termostato financeiro? Eu sou o Hermano e nesse vídeo nós vamos falar disso. Do meu e do seu termostato financeiro. Eu gostaria de convidar você para conhecer os cursos e treinamentos do IHD, Instituto Hermano de Desenvolvimento. Lá nós temos o Destrave Isso, que é um treinamento exclusivo para você que tem medo de falar em público, que não consegue se comunicar com clareza e que tem ideias excelentes, que precisam ser tiradas do papel e colocadas em prática. Temos também o Domine a Sua Mente, onde nós tratamos de assuntos sobre mentalidade, mudanças de paradigmas e entendendo como funciona a nossa mente consciente e subconsciente. Nós temos também o Dicas do Hermano em Áudio, que é áudios poderosos aqui do canal, para o seu desenvolvimento pessoal e a sua mudança de mentalidade, reprogramando os seus conceitos e, é claro, elevando os seus padrões de pensamento. Nós temos também a Livraria do Hermano, onde você vai encontrar este livro, Os Segredos da Mente Milionária e muitos outros que nós temos na livraria. Então, não deixe de visitar o link que está aqui abaixo na descrição. Aqui neste livro tem uns pontos importantes que o autor destaca como declarações e princípios de riqueza. E eu gravei este conteúdo no formato MP3, tanto as declarações como os princípios de riqueza. E eu estou dando de presente para você que está assistindo este vídeo. Então, para você baixar estes áudios é simples. É só clicar aqui no link que está na descrição, deixar o seu e-mail e os áudios serão liberados automaticamente. Agora, se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, ative as notificações e eu vou gostar muito de ver o seu comentário aqui neste vídeo. Quando o autor cita aqui a palavra termostato, ele está justamente fazendo uma analogia a um refrigerador ou um aparelho de ar-condicionado que tem uma inteligência artificial chamada termostato, que regula a temperatura destes aparelhos. Logo, sendo um refrigerador, o seu interior está em uma certa temperatura. Se eu quiser, por exemplo, que esta sala fique mais fria ou mais quente, eu tenho que regular o meu ar-condicionado e esta inteligência chamada termostato é que vai regular a temperatura ao nível daquilo que eu deixei programado. Guarda essa palavra aí, programação. O termostato é a programação. Logo, trazendo para a nossa vida financeira, de acordo com o livro Os Segredos da Mente Milionária e de estudos que eu venho realizando ao longo da minha vida, eu descobri sim que nós temos esse termostato financeiro que regula o quanto de riqueza nós vamos produzir e o quanto de dinheiro nós vamos fazer. Lembre-se, ninguém ganha dinheiro. Um dos termos que é preciso deletar da sua mente é ganhar dinheiro. Quanto você ganha por mês? Ninguém ganha dinheiro. Nós fazemos dinheiro. Através de resolver problemas, através de trazer uma solução para certa situação ou pessoa, nós fazemos dinheiro. Quando a nossa mente se programa para produzir, para conquistar e fazer dinheiro, tudo muda na nossa vida. Esse é um dos aspectos que regula o nosso termostato financeiro. Dito esse conceito, o dinheiro que você faz durante um mês, lá no seu trabalho ou nos seus empreendimentos, é regulado pelo seu termostato financeiro. Uma pessoa, por exemplo, que ganha R$1.200, ela está acostumada a lidar com esse valor. Agora, deixa eu te dar um exemplo. Essa mesma pessoa que faz R$1.200 por mês, se em um determinado mês do ano ela conquista algo a mais, vamos colocar aqui na casa de R$5.000 por mês, Se ela não regular o termostato financeiro dela para R$5.000, lembra que eu disse que é uma inteligência que está instalada no ar-condicionado? Da mesma maneira, essa inteligência está instalada no nosso subconsciente. Logo, o termostato dessa pessoa que faz R$1.200 por mês está regulado nesse valor. Quando ela ganha R$5.000, é algo que foge a sua normalidade, a sua programação. O que tem que ser feito aí é regular o termostato para R$5.000. E se ela não muda a sua mentalidade, mesmo ela fazendo R$5.000, 10, 15 nos próximos meses, vai chegar um momento que esse termostato vai regular essa temperatura. E o que vai acontecer? De R$15.000, inexplicavelmente, ela volta a fazer R$1.200. E aí a pessoa diz, por que é que eu não tenho constância? Porque a minha vida é um vai e vem. Uma hora estou em cima, outra hora estou por baixo. Eu nunca tenho uma regularidade. Aliás, regularidade é algo que você não tem que buscar. Eu já vi muitas pessoas dizerem assim, eu quero ter uma vida estável financeiramente. Foge desse termo. Vida estável financeiramente regula o seu termostato a um certo valor, a um teto. Eu e você devemos ter fontes de rendas crescentes. Tem uma declaração que eu aprendi com o Bob Proctor e eu sempre a utilizo quando sinto o meu termostato tentando se regular para o velho formato, para a velha programação me puxando para a escassez, que é a seguinte. Eu estou tão feliz e grato agora que o dinheiro vem a mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes de renda e de várias formas. Logo, essa declaração exclui totalmente a possibilidade de uma vida estável financeiramente. Tire essa mentalidade da sua cabeça. Vida estável é mentalidade de pobreza. A mentalidade de riqueza é fontes crescentes. Múltiplas fontes de renda, dinheiro vindo para mim em quantidades crescentes. É isso que você deve começar a desejar, declarar, para começar a ajustar aí o seu termostato financeiro. Então, se você é uma dessas pessoas que se pergunta por que a minha vida é um alto e baixo, vai e vem financeiramente, é porque você está com uma bagunça interna, vivendo em conflito com o seu termostato financeiro. Você precisa colocar o valor que você quer produzir. Valor que eu digo, valor em finanças mesmo, dinheiro, money. É uma mudança de mentalidade. A Bíblia diz o seguinte, que Deus dá a semente ao que semeia e o pão ao que come. Logo, se eu quero aumentar a minha renda, eu preciso entender também esse conceito. Se eu sou uma pessoa muito segura financeiramente, a chamada mão de vaca, e não tenho coragem de desfrutar do dinheiro que eu tenho, embora sendo pouca quantidade, eu não vou atrair para mim uma quantidade maior. Lembre-se, Deus dá a semente ao que semeia. O seu dinheiro é uma semente. O dinheiro serve para três coisas básicas. Primeiro, para dar segurança para você e para a sua família. A segunda é para realizar os seus sonhos, os seus grandes projetos. E a terceira função do dinheiro é para abençoar as pessoas. Ajudar aqueles que não têm condições no momento. A ideia mais egoísta que eu vejo por aí é a pessoa dizer que ela, tendo para ela, para sanar as suas dívidas, para viver em paz, ter o seu carrinho básico, levar as crianças para uma escolinha particular, se ela tiver tudo em ordem na vida dela, está tudo certo. Eu não sou ganancioso, eu não tenho ambição, porque eu sou uma pessoa que só quero para mim. Isso é egoísmo. Imagina só quantas pessoas poderiam ser abençoadas pelo seu dinheiro, pelas suas finanças, pela sua prosperidade. Eu estou falando aqui de dinheiro, mas prosperidade em todas as áreas. Imagina só quantas pessoas poderiam ser abençoadas se você fosse uma pessoa financeiramente rica. Quantas ONGs poderiam ser abençoadas? Quantas pessoas de rua poderiam ser abençoadas com o seu dinheiro? Muita gente diz assim, ah, mano, mas as pessoas às vezes precisam apenas de um abraço. Nem tudo o dinheiro compra. Mas veja só. O abraço é muito importante, o calor humano é muito importante. Mas vai chegar um momento em que o seu abraço não vai ser o suficiente. Deixa eu te dar um exemplo. Você encontra com vários moradores de rua em uma noite super gelada. E a previsão diz que vai gear. Só que eles não têm cobertor. E você precisa comprar muitos cobertores. Quantos cobertores você compraria com um abraço? Você pode até esquentar uma pessoa com um abraço. Mas para atender uma demanda maior, você vai precisar de comprar vários cobertores. Cobertores se compra com dinheiro. Primeiro, é uma falsa humildade você dizer que não quer mais do que o necessário. E segundo, é um egoísmo total. Você pensar somente em você, na sua família, nos seus filhos, no seu carrinho e no seu próprio umbigo. Por isso que eu digo que é o meu e o seu dever ser rico, ser próspero financeiramente. Porque aí nós podemos dar segurança para a nossa família, realizar os nossos sonhos e ajudar as pessoas que estão precisando. Pessoas que estão em situações piores que a minha e a sua. Agora com relação ao termostato financeiro, eu vou responder uma pergunta de um inscrito aqui do canal que foi a seguinte. Irmão, quando alguém ganha uma bolada na loteria, o termostato financeiro também está aí? Ele vai agir nesse montante? Olha, principalmente quando a pessoa recebe um valor que não estava esperando. Quantas vezes você já deve ter pensado assim, opa, chegou um dinheiro na conta, não estava esperando por ele. Recebi uma herança, eu não estava esperando por isso. O que acontece é que quando você não está esperando, você não está preparado ou preparada mentalmente para gerir esse valor. O que acontece é que se você for uma pessoa, do exemplo que eu disse, que faz 1.200 reais e de repente recebe uma bolada de 1 milhão de reais, o seu termostato financeiro não vai segurar esse dinheiro, porque você não está programado para isso. Não está preparado emocionalmente, mentalmente, fisicamente e não tem habilidades para segurar o dinheiro. O que vai acontecer? Pode-se ganhar 1 milhão, 10 milhões de reais, que em pouco tempo estará ganhando 1.200 reais. E se a pessoa ganhava menos ainda, vai voltar a ter o valor que era acostumado a lidar. Então a ideia para você começar a ganhar mais é se acostumar com valores altos, a lidar com valores altos. Aí, irmão, mas como é que eu vou lidar com dinheiro alto se eu não ganho isso? Mentalmente, meu irmão. Mentalmente, todas as vezes que você for imaginar no quanto você gostaria de receber, de fabricar, de produzir no termo financeiro, não imagine 5 mil, 10 mil, imagine 100 mil, 1 milhão de reais. Para que a sua mente comece a dar algumas bugadas mesmo. E um segredo para você virar essa chave, definitivamente, é trabalhar com o seu senso de merecimento. Enquanto eu e você não elevarmos o nosso senso de merecimento, nós não vamos conseguir mudar a nossa vida financeira. Você precisa entender que sim, você merece. A sua família merece. A sua empresa merece. É preciso mudar mentalmente essa programação. Você e eu merecemos fazer mais dinheiro. Você e eu merecemos ser ricos, prósperos, para poder ajudar as pessoas, realizar os nossos sonhos e ter segurança em todos os nossos projetos. E como eu posso fazer isso para aumentar o meu merecimento? Um exercício bem prático e objetivo para você. Você deve ter com certeza aí na sua casa, 3 tipos de roupa. Roupas para ficar em casa, roupas para ir ao shopping e roupas para ir a um evento muito importante. Uma maneira prática e sem gastar dinheiro exorbitante é você inverter esses valores. A roupa que você usava para ficar em casa, você vai doar isso. Abençoe alguém que você acha que precisa. Que você classifica como, não, essa aqui é para eu ficar em casa. Essa não vai ter mais no seu guarda-roupa. Você vai doar. Se tiver muito ruim, jogue fora, tá? Porque não adianta dar coisas para os outros que você não usaria. E aí vai restar apenas duas categorias de roupa. A que você ia para o shopping e a que você usava para ir a uma festa top. Agora essa que você ia para o shopping virou roupa de casa. Você vai usar no seu dia a dia. Mas por que eu vou usar essa roupa de shopping aqui na minha casa? Porque você merece. É isso que você precisa entender. Você merece estar bem arrumado ou bem arrumada na sua casa. Isso vai dar uma bugadinha aí no seu interior. Mas é isso que precisa ser mudado. Deus dá a semente ao que semeia. Se você continua usando roupas velhas em casa, é isso que você vai ter. Eu só quero que você comece agora elevando os seus padrões. Como diz o meu mentor Tony Robbins. Ele diz que você precisa elevar os seus padrões. Quando eu entendi esse conceito, tudo mudou na minha vida. Então se eu estou em casa, eu tenho que estar com a roupa digna de estar em casa. Não é porque eu estou em casa que eu tenho que viver malacafento. Ou porque você está em casa, você tem que estar sempre suja, com roupa rasgada. E aquela roupa que você usava para a festa, para ir em eventos sempre mais requintados, vá para o shopping com ela. Olha só que mudança. Quando você e sua família forem ao shopping, as pessoas vão te olhar de forma diferente. Você vai se olhar de forma diferente. Você está regulando o seu termostato financeiro. O seu termostato de merecimento. E por que eu vou para o shopping com a roupa que eu iria em uma festa? Porque você merece. Porque você merece andar bem vestido. Entende como uma simples mudança no seu guarda-roupa e sem gastar muito, já vai começar a elevar os seus padrões e aumentar o seu nível de merecimento. Isso também vai regular o seu termostato financeiro. Sabe por quê? Porque quando você for ao shopping, arrumado com a roupa que você sairia para uma festa. Estou dizendo roupas requintadas. Roupas que vão te dar muito orgulho de estar andando ali. Você vai investir em roupas melhores ainda para ir para a festa. Então, quando você for à festa, você é a riqueza em pessoa. Você é a prosperidade em pessoa. E isso vai despertar nos outros e em você um sentimento de prosperidade. Você vai se sentir cada dia mais rico. E o seu subconsciente vai entendendo esse conceito. Porque você não pode dizer assim, eu sou rico, se você ainda não é. Mas se você está vivendo uma vida melhor do que você estava vivendo antes, O seu subconsciente entende essa elevação de padrão. E você gradualmente vai se acostumando com a ideia de estar bem vestido ou bem vestida. Com a sua autoestima mais elevada. E tudo isso faz parte de uma programação que vai estar aqui no seu subconsciente. Regulando o que o Tia Javier que ele diz aqui de termostato financeiro. É preciso uma mudança de mentalidade e de fisiologia para que os resultados apareçam na sua vida. Muita gente quer ganhar dinheiro, mas ela não se sente digna de ter mais dinheiro. Então, o dinheiro vai correr dela. Outras querem se vestir bem, mas elas se sentem indignas de se vestir bem. Ah, eu não mereço. Então, as roupas lindas vão fugir de você. Eu não estou dizendo para você ostentar parecer ser rico. Não. A questão é seja rico internamente no seu inconsciente, no seu ser. Ser rico é diferente de parecer ser rico. Tem pessoas que entendem errado esse conceito. Ah, então tá. Então eu tenho que aumentar o meu termostato. Então eu vou lá. Vou comprar um carro novo, financiado. Vou pegar meu cartão e estourar na loja. Eu não disse isso para você aqui. Entenda que eu disse para você pegar o que você tem. Só dar uma remanejada aí que automaticamente você já vai ver uma mudança na sua mentalidade. Uma elevação de padrões e vai se sentir muito melhor. Vai se sentir rica. Porque o segredo da prosperidade é você se sentir próspera. Você nem precisa ter dinheiro no seu bolso para se sentir rico, entende? Você tem que ser rico para se sentir rico. O que não dá é para parecer ser próspero, parecer ser rico. Seja rico internamente. Tenha uma mentalidade próspera para que as coisas aconteçam no mundo externo. Aqui no livro Os Segredos da Mente Milionária, o T. Javier K. fala também dos quatro quadrantes que nós vivemos em mundos simultâneos. E tudo, absolutamente tudo na minha e na sua vida, começa nessa sequência. Primeiro, mundo espiritual. Segundo, mundo mental. Terceiro, mundo emocional. E quarto, mundo físico. E um conceito que eu amo nesse livro é que ele diz o seguinte. O físico, as coisas visíveis desse mundo, são apenas o reflexo dos outros três. Espiritual, mental e emocional. Isso quer dizer ser para ter. Se você quer no seu mundo físico ter riquezas, é preciso no seu mundo espiritual, mental e emocional ser rico. E esse termostato financeiro que regula nossa vida em todas as áreas, agora nesse vídeo aqui, especificamente financeiramente, ele está lá nesses três quadrantes que é espiritual, mental e emocional. Ou seja, na minha e na sua mente subconsciente. Uma programação de finanças que eu e você herdamos, possivelmente, dos nossos pais, da vida que nós vivemos na nossa infância ou das pessoas mais próximas a nós. Ou até mesmo em circunstâncias como episódios específicos que aconteceu conosco, que nos fizeram travar nesse termostato financeiro de miséria e escassez. Então, meu amigo, minha amiga, regule esse seu termostato financeiro para aquilo que você quer conquistar. Haja como se você já fosse aquilo que você quer ser. Não ganhar. Delete ganhar dinheiro. Ninguém ganha dinheiro. Eu e você construímos riqueza e fazemos dinheiro. E temos que ser feliz e grato agora. Porque o dinheiro vem a nós de maneiras crescentes. Escreva aí. Essa frase é minha. Estabilidade é uma condição que mata a sua prosperidade. Agora escreva aqui nos comentários quais fichas caíram para você com esse conteúdo. Quais insights você teve que você pode compartilhar comigo aqui nos comentários sobre aumentar o seu nível de merecimento. Muita gente me pergunta, irmão, onde eu posso comprar o livro Segredos da Mente Milionária? Olha só, esse livro e os outros livros que eu trago aqui para o canal você vai encontrar na Livraria do Hermano. Eu sempre deixo na descrição do vídeo e também no comentário fixado os links para você adquirir os livros. Então, adquire o livro Segredos da Mente Milionária pelo meu link. Assim você também estará ajudando o canal. E eu não posso deixar aqui de pedir o seu like. Curta o vídeo. Porque isso vai sinalizar para o YouTube que você, além de ter gostado do conteúdo, quer receber os próximos vídeos. Tem pessoas que dizem assim, Hermano, o YouTube não me avisou que o vídeo saiu. Por quê? É justamente porque você não interagiu com o meu vídeo. Então, se você quer receber os próximos vídeos que eu lançar aqui no canal, é imprescindível que você deixe um like. Esse é um dos sinais. Que você comente. Esse também é um dos sinais. E que você também ative o sininho de notificações e coloque em todas as notificações. Assim você vai garantir que o próximo vídeo será enviado para você através das notificações do YouTube. Eu quero te convidar também para você se inscrever no meu segundo canal aqui no YouTube. Onde eu trato assuntos referentes a marketing digital, a negócios na internet e também como crescer o seu canal aqui no YouTube. O link também está na descrição. Há uma outra coisa. Eu sempre esqueço de te convidar para me seguir lá no Instagram. O link também está aqui na descrição. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e que de alguma maneira eu tenha contribuído para o seu crescimento pessoal. E também para o seu crescimento financeiro. Até o próximo vídeo.